E aí galera do YouTube, hoje é 10 de fevereiro de 2021, são aproximadamente 16 horas e 50 minutos aqui na cidade de Joaquim Gomes, neste momento está caindo uma forte chuva, eis aí a benção, aqui sempre é a cidade mais que chove no estado de Alagoas, região da Zona da Mata Alagoana, estamos aqui registrando este momento muito importante aproveitando aqui neste vídeo, mando um salve a todos os meus inscritos aí do canal mostrando sempre um pedacinho aqui do nosso Nordeste Alagoano esse é a pinguera caindo, eu estou aqui na localidade, na rua, 25 de Agosto, que é a minha residência e o seu nublado, quem não é inscrito aí no canal, se inscreva-se, dê um like, para que possamos registrar momentos especial aqui do nosso Nordeste Brasileiro, o canal mostrando sempre um pedacinho da nossa terra é isso aí galera, um abraço a todos, estou aqui só curtindo essa bela chuva, observamos aí, lá adiante estão a linda paisagem, e ao lado, o bairro da Casal é isso aí pessoal, ao invés de se aproximando, é só alegria, e estamos juntos